Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Pedro e hoje a gente vai dar um rolêzão com o meu carro novo. Eu tô com Cruze 2013, hoje é meu terceiro dia com carro, eu peguei o carro faz pouquíssimo tempo. Já mostrei o carro inteiro aí pra vocês no canal e vocês gostaram bastante, então hoje eu vim trazer um rolê com o carro. E mano, vocês já ouviram aquele ditado que quem não tem cão, caça com gato. Ontem eu falei pro Luan, eu vou gravar um rolê no meu carro e eu vou pegar uma das GoPro daí, beleza? Ele falou, não, beleza, pode pegar sim, fica tranquilo. Aí eu peguei, cheguei em casa, fui fazer um monte de coisa, fui jantar e tal. A hora que eu fui colocar a GoPro pra carregar, cadê a bateria? Não tem bateria na GoPro, mano. Mas, como somos brasileiros e como eu queria muito trazer conteúdo aqui pra vocês, eu fiz uma gambi, mas uma gambi braba. Eu estou gravando com o meu iPhone, deixa eu ver se dá pra vocês verem, sem eu bater o carro. Mano, eu tô gravando com o celular, aqui vai dar pra ver, olha isso. Olha isso. Oxi, olhou certo pra um lado e virou pro outro. Gambi braba, pai, gambi braba pra gente trazer o conteúdo aqui pra vocês. Então isso aqui é gambi e é gambi das braba. Tomara que a imagem esteja boa aí pra vocês conseguirem ver direitinho. Eu tentei deixar aqui na melhor posição pra não ficar, tipo, gravando o teto, mas pegar o volante, pegar lá fora e tal, acho que tomara que tenha ficado bom. Talvez se eu vier um pouquinho pra trás aqui, não é esse botão aqui. Agora talvez tenha ficado melhor ainda. Mas enfim, se inscrevam no canal, são três vídeos todos os dias trazendo vários conteúdos diferentes pra vocês, vários projetos diferentes, carro diferente todos os dias. Então já deixa o like aí e compartilha esse vídeo aqui com o seu amigo também pra ele ver o rolezão de Cruze 2013 gravado pelo celular, mano. Tomara que não fique balançando muito também. Mas enfim, vamos ao que interessa. Esse é um Cruze 1.8, câmbio automático, conversor de torque de seis velocidades, um câmbio muito bom, um câmbio que você não vê tanta reclamação dele de quebra e defeito na internet. Tem um defeito que muita gente fala que ele é beberrão, né? Muita gente acha que esse carro aqui, um dos maiores defeitos é que ele possa beber bastante. Mas ó, eu tô usando o carro, tá fazendo média de seis na cidade. E eu não ando assim, muito aliviando o pé, tá ligado? Eu faço até que, eu ando até numa velocidade boa. Então, eu acho que é uma média boa, vai. O meu Vectra 2.0 fazia mais ou menos a mesma coisa. Não passava disso, tá? Fazia uns seis e meio na cidade e olha lá. Então, tipo assim, média de seis pra mim tá tranquilo. Então, eu não acho que é um carro que bebe muito ou que, tipo assim, seja inusável na cidade. Vamos ver na rodovia. Na rodovia eu costumo andar com ele, eu costumo andar um pouquinho mais rápido, né? Um pouquinho mais ali do que 120, 140. Então, talvez eu possa ter uma surpresa na rodovia. Mas na cidade pra mim tá ok, não tá nada muito exagerado assim, que me assuste, sabe? Igual eu falei pra vocês no último vídeo, o Vectra de quatro marchas, o câmbio automático, fazia dois na cidade. Dois, três. Então, isso aqui pra mim tá perfeito, filézinho. É um carro muito confortável, vocês podem ver, ó. Não faz barulho de nada aqui dentro. É um carro bem novinho. Apesar de estar com 120.000 km, ele é bem novinho. O banco é muito confortável. Tanto o do motorista quanto o lá atrás. Então, é um carro que eu diria que hoje vale a pena, sabe? Por quê? Ah, mas você pega coisa mais legal nessa faixa de preço. Esse carro aqui tá entre 45, 50 mil reais, dependendo do ano. Se você pega um facelift, já chega até um pouquinho mais perto dos 60, 70 mil reais ali. Só que assim, é um carro, igual eu falei pra vocês, manutenção em dia, direitinho, não dá problema, entendeu? É um carro que não vai quebrar. Não dá BO de câmbio, não dá... Não é igual, tipo, os VW, que tem a famosa triplice aliança de doença crônica lá. Que é a bomba de alta, bico, bobina. Então, tipo assim, isso aí você sabe que vai dar problema. Mesmo se alguém já arrumou, vai dar problema de novo, entendeu? Então, é um bagulho que esse carro aqui não tem. Pelo menos do que eu pesquisei, do que eu consegui ver, esse carro aqui não tem. Não é um bagulho que você diz assim, nossa, essa é a doença crônica do Cruze, dessa geração, e não tem como arrumar. Lógico, tudo precisa de manutenção, tudo precisa de cuidado. Se você não cuidar do câmbio, vai quebrar, entendeu? E isso é regra para câmbio automático. Se você não cuidar do motor, vai quebrar. Então, são coisas que, às vezes, é mais falta de capricho do dono mesmo do que qualquer outra coisa. Ele tem esse modo manual aqui. Você joga para o lado e daí você consegue passar e reduzir as marchas. Ele é bem aceitativo, tá? Ele não é aquele câmbio que, tipo assim, não deixa você fazer as coisas. Ele reduz sozinho, mesmo estando no manual. Então, tipo assim, ó, está no manual aqui e está a terceira marcha ali no painel, ó. Eu vou reduzir a velocidade aqui e vocês vão ver que, tipo, ele reduz sozinho, lá, ó. Ó, já foi para a segunda e se eu freiasse a ponto de parar, ele ia para a primeira sozinho. Agora, para passar... Ele deixa você ir, entendeu? Então, isso eu achei bem legal do carro. Que é um carro que, tipo assim, ele reduz na medida da segurança para não estragar nada. Mas ele entende que, tipo, se está no manual aqui é porque talvez você quer pisar um pouquinho mais. E daí ele deixa, entendeu? Ele não é aquele câmbio que, tipo, ah, esse cara está fazendo merda, deixa eu trabalhar aqui. Não, ele deixa você passar as marchas a hora que você quiser. Inclusive, parado, tipo assim, ele deixa você arrancar de terceira, mano. Não acho que seja uma boa ideia. Ó, ele vai reduzir até a primeira, ó. A hora que parar, ele vai colocar a primeira. E eu não reduzi nada. E parado, ó, ele deixa você subir, ó. Segunda, terceira. E daí agora ele pisca. Não dá para arrancar de quarta. Mas de terceira vai. Será que vai mesmo? Ó, pior que vai, mano. Você é louco. Então, é um carro... Bem gostoso. Tenha o seu conforto. Tenha a sua... Ele não é um carro fraco, tá ligado? É um carro relativamente, tipo assim, ok de cavalaria. São 144 cavalos originais, tanto no álcool quanto na gasolina. Coisa que não tinha na geração passada da GM, porque tinha diferença de potência no álcool e na gasolina. Então, tipo assim, você tinha um motor 140 cavalos? Era 140 cavalos no álcool. Na gasolina já era 130 e pouquinhos. E esse aqui não. Esse aqui é 144 na gasolina e no álcool. No álcool deve dar um pouquinho mais, na real, né? Mas, assim, pelo menos a Chevrolet declarou 144 na gasolina também. Então, tipo assim, é uma média ok, entendeu? De cavalaria. É aquele negócio. Não é um carro canhão. Não é um carro que você vai dar pau nos outros. É um carro que você consegue se divertir com o carro? Consegue se divertir com o carro. Mas não é aquele carro que você vai pegar e falar Nossa, isso aqui dá pra fazer stage, sei lá o que. Vou arrancar 200 de roda e vai ficar canhão. Não. Não é, entendeu? Um carro pra você usar na cidade. É um carro bom pra você usar na cidade, pra viajar. É um carro que é pro dia a dia, entendeu? Pro dia a dia não é bagulho de Ah, vou turbinar e sei lá o que. Não, mano. Não é esse o propósito do carro. O carro não nasceu pra isso. E até deve ter algum projeto ou outro turbo disso aqui. Mas eu não acho que seja a melhor das ideias, não. Justamente porque ele é bom assim. Do jeito que ele tá. Ele cumpre a sua função. Até tem na internet. Você vê alguns carros com remap de câmbio. Remap de motor mesmo de ECU. E... Dá um golinha a mais de cavalaria, sim. Mas é aquilo. É aspirado, né? Então, tipo assim. Você vai mexer, mexer, mexer. Pra ganhar 10 cavalos. 12 cavalos, entendeu? Então, não sei se é algo que compensa, não. E também pode ser algo que acabe Danificando o carro a longo prazo. Então, não é essa a intenção. É um carro muito bonito. Eu acho que é um carro bonito, pelo menos. E eu quero fazer um projetinho estético nesse carro. Bem legal. Eu acho que vai ficar... Acho que vai ficar bem legal. E... Eu acho que esse é o limite, entendeu? Esse é o limite do carro. Tem gente que diz que faz remap pra gastar menos. Aí eu não sei, entendeu? Tem que ver até que ponto gasta tanto menos mesmo ou não. Mas o câmbio do carro é inteligente, ó. Tipo, eu tô andando normal. Eu vou dar um pouquinho de pé. Ele já vai reduzir. E me dá mais torque, ó. Então, tipo assim, não é... Não tem um modo S no câmbio. Só que o câmbio é muito inteligente. Muito inteligente. E, tipo assim, na descida ali, tem uma descidinha. Que a hora que você vai descendo, ele vai reduzindo pra ajudar o carro a segurar. Então, ele vai segurando no freio motor. E, tipo, no modo normal. Isso eu achei muito da hora, mano. Achei muito da hora. Eu fico pensando se esse carro vai ser... Se vale a pena fazer um escapezinho nele ou não. Porque, tipo... Os que eu vi na internet, eu não gostei, mano. Não gostei de como ficou o ronco, sabe? Então, eu teria que pensar em alguma coisa. Pensar em alguém pra fazer também. Mas que fosse ficar bem feito. Não fosse ficar um negócio estranho, sabe? Porque os que eu vi na internet ficou muito estranho, mano. É um barulho esquisito mesmo, tá ligado? Então... Não sei. Não sei. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que vale a pena fazer um escape nesse carro? Será que ele fica com um ronco legal? Ou será que... Vai ser só dor de cabeça. Vai ser só um bagulho pra fazer um barulho. Mas não vai ser barulho bonito. Vai ser barulho feio. Que aí não compensa, né? For só pra fazer barulho... Começa a bater panela na rua. Tem que ficar bonito. Mas eu já pensei em fazer um escape bem... Bem bonitinho nele, tá ligado? Tem umas ideias bem legais pra esse carro aqui. Se der certo, eu acho que vai ficar legal. Ah, eu queria dar... Fazer ele dar as reduzidinhas aqui. Mas tá muito trânsito, mano. Ah, um carro muito gostoso de usar no trânsito. Muito gostoso mesmo. É um carro... Tipo assim... Por ser... Automático... Ó, reduziu pra segurar. Isso é da hora. Isso é muito da hora. É um câmbio bem, bem inteligente o carro mesmo. É... É um carro muito gostoso pra usar no trânsito. Principalmente por ser automático. Mas, nossa, câmbio automático e um câmbio automático bom... É outra vida, né, mano? É outro rolê isso aqui. Ajuda muito, muito mesmo, mano. Então... Eu gostei do carro. Eu tô bem feliz. Eu li os comentários do último vídeo. Bastante gente deu parabéns e tal pelo carro. É... Fiquei feliz que a galera no canal gostou também. Eu confesso que, tipo assim... Eu gravei o vídeo, mas eu achei que a galera ia odiar. Que quase ninguém ia assistir. E foi bem, mano. Vocês gostaram do carro. A galera curtiu. A galera... É... Comentou bastante. Eu li os comentários também. Então resolvi trazer um... Um rolezão aqui. Não é o rolezão do jeito que eu queria, né? Por conta da... Da imagem da câmera. Mas... Fiz o... Fiz o que estava ao meu alcance. Não sei se vocês conseguiram ver, mano. Mas agora vocês vão conseguir, ó. Ó o celular. O jeito que tá, mano. Na minha cara. Muito engraçado, mano. Eu peguei um suporte que eu tinha lá de celular. Com o suporte da GoPro. Fiz um frankistaizão. Tudo pra trazer o conteúdo da hora pra vocês, mano. Então, pelo amor de Deus, hein. Se inscrevam no canal aí se vocês não são inscritos. Deixa o like e compartilha o vídeo com o amigo. Manda esse vídeo pro seu amigo. Fala, mano. Olha esse idiota dirigindo com o celular na cara, mano. Olha o que esse cara fez, mano. Aqui eu vou dar uma aceleradinha. Vou dar um pezinho só pra vocês verem. Eu achei que o carro responde muito bem. Tá na gasolina. E... Acho que o carro é bem espertinho, mano. Bem espertinho. Eu gostei, mano. Eu tô bem feliz com o meu carro novo, tá? Pra ser sincero. Tô bem, bem feliz. Não achei... Eu achei que eu fosse gostar menos do carro. E eu tô gostando mais, na real. Só quero trocar essa multimídia China aqui, mano. Esse bagulho aqui, China, me irrita, mano. Nossa, mas me irrita profundamente. O Bluetooth não funciona direito. Nada funciona direito. Eu queria acelerar aqui, nem vai dar. Eu vou subir a força ali e vou acelerar ali, então. E isso aqui... Isso aqui me estressa, mano. O bagulho... O bagulho de China me dá nos nervos, mano. Não por ser China, tá? China que eu falo não é que veio da China. É que foi mal feito. Entende? Então, quando eu falo de bagulho de China me estressa, É que os bagulho mal feito me estressa, mano. E provavelmente foi mal feito e alguém me pagou caro aqui E instalou mal feito ainda, mano. Porque não funciona nada aqui. É só o ódio, eu tenho de quem faz isso. Tem que levar pro cara ver se isso aí tá instaladinho ou não. Se tá ligado ou não, né? Eu acho que não tá nem ligado. Porque os comandinhos no volante, eles funcionam só pra aumentar e diminuir volume. Pra passar aqui não funciona. Ó, o de ligação funciona sim. E aqui tem o piloto automático, né? O piloto automático tá funcionando normal. É o piloto automático de velocidade. Então, tipo assim, eu coloco a velocidade que eu quero ali e deixo e o carro vai. Isso aqui vai ser muito, muito interessante na rodovia. É velocidade de cruzeiro, né? Então eu coloco aqui 180. Tô zoando, cê é louco. Coloco aqui uns 120, 140 e daí vou embora. E aí o carro mantém, né? Ele vai subida, descida. Ele vai mantendo a velocidade que eu quero. Então você vê que, tipo assim, ele dá umas freadas, sabe? Ele usa o câmbio e dá umas freadas. Tipo, tá numa descidona monstra. Eu coloquei que eu quero ficar 120. 120, ele vai freando, freando, freando e ele segura o carro pra ficar em 120. Aí a subida precisa de torque. Ele vai acelerando, acelerando pra ficar em 120. É mó da hora. Aí qualquer toquinho que eu der ou no freio ou no acelerador, ele desabilita. Que dia bonito hoje, mano. Tá da hora. É, aqui vai dar pra gente dar uma aceleradinha. Ó, vou pisar tudo. 3, 2, 1, foi. Você viu? E é mais ainda. É o que eu tirei o pé. Então, tipo assim, o carro ele responde muito bem. Ele é rápido, não é aquele carro que, tipo assim, você dá pé, canta parabéns pra você 5 vezes e daí ele responde. Não, a hora que você pisa, ele já responde. Ainda mais se você der um pé fundo, aí ele entende que você precisa de torque, que você quer mais torque. Ele já reduz, dependendo da marcha que ele tiver, ele já joga até duas pra baixo e estica. Então, isso eu achei muito da hora. Achei muito foda mesmo desse carro. Porque, é aquele negócio, câmbio automático não é porque é automático que é bom, né? Tem muitos automáticos ruins e problemáticos por aí. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Inscrevam no canal, se vocês não são inscritos. Clica aqui na bolinha pra se inscrever. Quer assistir mais algum outro vídeo do canal? Vou deixar aqui embaixo. Quer assistir o vídeo demonstrando esse carro aqui, todos os detalhes? Vou deixar aqui em cima. E é isso. Valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.